Nenhum avião modelo 787 Dreamliner da Boeing pode voar. A decisão vale para o mundo inteiro, foi o que determinou a Autoridade Federal de Aviação Americana. Antes de tomar essa decisão radical, a FAA ordenou na quarta-feira que seis Boeing desse tipo da United Airlines permanecessem em terra. O anúncio levou o Ministério Japonês de Transportes a fazer o mesmo com as 17 aeronaves da All Nippon Airways e as sete da Japan Airlines. A determinação ocorre depois de uma série de incidentes em algumas aeronaves desse modelo. A medida vale até que uma investigação sobre esses problemas tenha sido concluída. No Japão, o vice-ministro dos Transportes, Hiroshi Kajiyama, disse que os Boeing 787 Dreamliner não estão autorizados a decolar até que existam garantias de que as baterias são seguras. Os investigadores japoneses do Escritório de Aviação Civil se concentram na perícia da bateria, fabricada por uma empresa japonesa e integrada em um equipamento elétrico projetado por um grupo francês. Segundo Hiroshi Kajiyama, a bateria mostra anomalias visíveis a olho nu, mas o sistema elétrico é complexo e exige outras investigações. Além destes dois incidentes com baterias, em duas semanas ocorreram outras cinco avarias em aeronaves japonesas do último modelo da Boeing, o que levou a agência americana FAA a iniciar uma investigação em profundidade desse tipo de aeronave. O diretor executivo da Boeing, Jim McNerney, afirmou que o modelo 787 é seguro.